Olha o remelexo Olha o remelexo Quando ela dança ninguém vai ficar parado Sanfoneiro puxa o pole no salão Quando ela dança fica assim de gavião Olha o remelexo, olha o rebolado Quando ela dança ninguém vai ficar parado Olha o remelexo, olha o rebolado Quando ela dança ninguém vai ficar parado Olha o remelexo, olha o rebolado Quando ela dança ninguém vai ficar parado Olha o remelexo, olha o rebolado Quando ela dança ninguém vai ficar parado Olha o remelexo, olha o rebolado Quando ela dança ninguém vai ficar parado Olha o remelexo, olha o rebolado Quando ela dança ninguém vai ficar parado Sanfoneiro puxa o pole no salão Quando ela dança fica assim de gavião Essa menina tá querendo namorar É no forró, é dois pra lá e dois pra cá Essa menina tá querendo namorar É no forró, é dois pra lá e dois pra cá Olha o remelexo, olha o rebolado Quando ela dança ninguém vai ficar parado Olha o rebelde, olha o remolado, da mulher se busca, olha o pai Ah, se eu te pego, nós vai com a rosa a noite inteira Olha o rebelde, olha o remolado, naquela dança ninguém vai ficar parado